Na noite de sexta-feira, na rodovia SC-157, no contorno viário Armindo Ecker, em São Lourenço do Oeste, Anderson Bandeira, de 24 anos, acabou morrendo enquanto pilotava uma moto. Ele foi atingido por um Fiat Uno. Segundo informações da polícia militar, o carro era conduzido por um homem de 35 anos em estado de embriaguez. Ainda conforme a polícia, o motorista estava sentado em seu veículo, no assento do motorista quando a guarnição chegou. O motorista aceitou fazer o teste de alcoolemia, que constatou embriaguez. Ele recebeu voz de prisão. Dentro do carro havia uma lata de bebida alcoólica. Conforme a polícia, o motorista foi levado à UPA 24 horas, onde o médico também atestou embriaguez. Com o impacto da colisão, a moto Honda CG-150 acabou ficando embaixo do carro, sendo arrastada por alguns metros.